Eu continuo olhando assim muito atentamente para essa questão da estrutura pela qual nós funcionamos que é, como a gente vem conversando, eu vejo que ela é uma estrutura com base no medo. Qualquer nomeação que você der para as emoções, para as reações, você vai perceber que a natureza exata daquela reação que você pode dar um nome qualquer, ressentimento, raiva, inveja, ambição, apego, sei lá o nome, você vai ver que a estrutura, a natureza, de onde parte isso que a própria mente medrosa criou um nome para disfarçar o próprio medo, A natureza exata da coisa é o medo. Por trás daquelas nomeações está o medo. E nós somos também condicionados a ter medo de ser sensível ao próprio medo. E essa insensibilidade ao medo, esse medo de ficar com medo, impede você de conhecer esse medo. Nós somos condicionados ao invés de ser sensível ao medo, de você fazer um esforço contrário. Você tem que ser corajoso, você tem que desenvolver a coragem. E aí o que você cria não é coragem, de fato. É só uma reação que você acaba dando o nome de coragem. E nesse esforço que você faz para ser corajoso, além de você não desenvolver coragem nenhuma, o que você faz é só um disfarce do medo, você não tem a compreensão do medo. E por não ter a compreensão do medo, esse medo continua no background da sua estrutura. Ele continua sendo o fundamento da sua estrutura. E por ele ser o fundamento da sua estrutura, e por você não ser sensível ao fundamento da estrutura, esse fundamento de medo impede de você ser sensível plenamente a qualquer coisa, a qualquer situação, a qualquer relacionamento. Então, como você está constantemente fugindo do medo, e todas as situações que você se vê envolvido chacoalham a estrutura de medo que você é, você está sempre fugindo de ter uma intimidade com tudo. Porque você tem medo que ao ter intimidade com alguma coisa, isso suba à superfície a totalidade dessa estrutura de medo. Então, por causa disso, você realmente nunca consegue estar em intimidade com nada. Porque quando você começa a ter intimidade, o medo aflora. E você está condicionado a não ser sensível ao medo. Está condicionado a fugir do medo. E esse condicionamento de você fugir do medo, sempre o impediu de você ver a estrutura total do medo, como ele surge, como ele é formado, o que o contém, perceber quais são as ilusões, e transcender esse medo, perceber que não faz sentido nenhum a questão do medo. Então, eu vejo que um dos condicionamentos nossos é fugir do que está perto da gente, que é a estrutura de medo. É fugir e buscar por um conceito, por uma ideia, por uma imagem, por uma ilusão criada pela mente, por um padrão, não um conceito qualquer, que talvez ali, se você achasse isso, se você tocasse isso, isso tiraria o medo de você. Então, a gente acaba também fugindo por essas ideias, por esses conceitos, por essas imagens, por essas idealizações, de ter sensibilidade ao que está mais perto, que é a estrutura de medo. Então, nós ficamos fugindo para algo que está muito longe, que nem sabemos se é real e se existe mesmo. Se não é mais uma imagem. É só mais uma... Não, porque é só mais uma imagem. Que a mente cria. Que a mente, com medo e confusa, cria para não ter que olhar para essa confusão e para esse medo. Então, me parece que precisa ter... Precisa chegar a um ponto em que você, não verbalmente, não intelectualmente, mas você realmente se vê saturado de se ver como uma entidade medrosa, como uma estrutura medrosa. Você tem que chegar a um ponto assim, não, não é possível. Precisa existir uma outra maneira de estar no mundo, de estar na vida, de sentir a vida. Tem que ter um modo em que o medo não afete mais o ir e vir. Não é possível continuar simulando um ser sem medo. Simulando um ser seguro, um ser sensível. um ser que realmente sente, um ser simular que é livre, simular que ama, simular que está em comunhão, simular que sabe o que é um estado harmônico de ser. Livre de competição, livre de comparação, livre de ambição, livre. vaidade. Então precisa chegar, eu vejo que precisa chegar a esse ponto e falo assim, não, não, não é possível. Isso não significa resistir ao medo, não é isso. É olhar assim, cara, você tem a percepção plena do medo em ação em você, você perceber que a estrutura sua é uma estrutura com base no medo. Eu falo assim, não, não dá mais, chega. É confrontar, não resistir. Precisa existir aqui dentro, nessa mesma estrutura que se sente com medo. Precisa existir aqui dentro algo não tocado pelo medo. algo não tocado pelo medo. Não continuar criando, através do medo, e das confusões, e das ilusões, do medo, mais ilusão ainda de um local, de uma entidade, de uma ideia, de algo que possa pôr fim a isso. Então me parece que se você não chega nesse ponto, você não vai querer estudar o medo por si mesmo. Não quero saber o que os grupos anônimos falam, não quero saber o que a igreja católica fala, não quero saber o que o Buda, o Cristo, o Jesus, o Cristinamurti, o Ramana, o Eckhart Tolle, o Mugi, não quero saber nada, não quero mais saber nada do que os outros estão falando. Porque só a mente que está com medo sai correndo atrás do que os outros estão falando. Então eu preciso começar a desenvolver uma boa vontade de ser sensível ao medo que ocorre em mim. Está aberto para isso. E entender ele em mim, perceber como ele funciona em mim, como ele sempre funcionou, como ele adulterou toda a percepção da realidade, como ele me fez boicotar a maioria das situações da minha vida. Fez a gente se isolar, voltar em contato com pessoas indevidas, por medo, sempre por medo. Fez tomar atitudes reativas. Tanto o isolamento como o contato. Se ele era indevido naquele momento, foi medo. O medo é que provocou tudo isso. Então, ver tudo isso, perceber tudo isso. se você não chegar a ter uma percepção de tudo isso e perceber que entra dia e sai dia, essa estrutura está aqui, essa inquietude que você sente é medo. Se você não tem essa percepção mesmo de ver, vendo ali, vendo ali, não algo lido, não algo ouvido de alguém, não, você vê ali em funcionamento. O medo não deixa você descansar. Ele não te dá, não deixa você repousar e ficar ali numa tranquilidade. porque a cada hora vem com uma coisa. Cessa o medo de uma coisa, vem outra, logo já vem outras. Não é nem outra, cada hora vem uma coisa. O medo é que nem aquelas luzinhas de stand-by que tem nos aparelhos. Eletrônicos, né? Que a mente pensa que não está roubando energia. É. Mas que está roubando energia. Mesmo que não está funcionando. Certo? Então é aquela luzinha vermelha de atenção, um perigo, ó. Sabe? Não tem aí, não tem como você estar descontraído. Está sempre essa contração. Então se, meu, se não chega a esse ponto de saturação, e isso que eu estou percebendo, que é o mais difícil, porque as pessoas têm os ataques de medo forte, mas quando passou o medo, elas se distraem muito facilmente e elas não alcançam aquele estado de total descontentamento com a estrutura de medo. Elas se distraem facilmente com algumas coisas. facilmente. E não percebem que mesmo essas coisas que estão distraindo elas são produtoras de medo. Elas são mantenedoras da estrutura de medo. Então se não chega mesmo a esse ponto em que você tem um profundo descontentamento com essa estrutura de medo que você percebe em você e também um profundo descontentamento com tudo que você buscou para tentar compreender e transcender esse medo, não chega nesse ponto em que você fala, não, tem que ocorrer algo, tenho que descobrir algo nisso que eu sou. nisso que eu sou, será que nisso aqui que eu sou há algo, há alguma dimensão intocada pelo medo? É. Para mim está muito claro que a problemática do ser humano é o medo. É, porque eu vejo... Que é pensamento, que é tempo. Eu fico vendo aqui, eu vejo eu e vejo as pessoas, o ser humano, a gente tem medo de viver. Você vê, tudo isso é medo de viver, você não consegue viver. Você não consegue ter um estado de vida mesmo ali em abundância que você está desfrutando de tudo, que você está integrado, que você está ali antenado com tudo, que está ali, que você está ali comungando com tudo, com todos. E ao mesmo tempo você tem medo da morte. E aí é óbvio, você não consegue viver e tem medo de morrer, de não ter... de não saber o que que é desfrutar de uma vida em abundância. Aí é óbvio que vai ter medo da morte, porque a morte... Você está vivendo aqui, é o conhecido, mas você conhece dentro da esfera do ego o que é viver. Essa é a existência sem vida. E aí vem a morte que é um grande desconhecido, que é a coisa mais... é o maior desconhecido que existe, é a morte. A morte física mesmo, eu estou dizendo. E é lógico que você vai ter medo. Pô, eu não sei o que que é viver, eu não vivi nada, eu não comunguei com nada, eu não... foi tudo ali dentro de uma anorexia, de um isolamento, de uma superficialidade. de uma superficialidade, de uma futilidade, de uma mediocridade, tentando me ajustar o tempo todo, me adaptar o tempo todo. E agora eu vou morrer? Aí vem um bate e um desespero, você vê, eu vejo assim, eu sempre tive esse medo de morrer desde criança, mas assim, é muito frequente pessoas que não chegam a uma certa idade, que vai chegando a uma idade que vai ser fatal mesmo, a qualquer momento, a coisa... E você vê o pânico delas, porque elas não viveram, não sabem, todo mundo diz, você vê que... Simulacro. E finge, não é que finge, não está nem sabendo que faz um esforço ali redobrado para mostrar que é feliz, que ama, que isso e que aquilo, mas nem sabe, nem se deu conta da exatidão da palavra ali, do significado real da palavra. Do mesmo jeito que foi passado para ela, ela passa adiante, mas ninguém aprofunda, ninguém estuda, ninguém procura saber o que é realmente a coisa. E fica tudo na superficialidade, naquela coisa ali, muito na superfície. ninguém procura saber mesmo, o significado, fala as coisas, todo mundo diz, eu te amo, isso, aquilo, tal, mas sem saber o real significado. E não vai saber se você não chegar num profundo descontentamento com esse estado de simulação. Sabe, se você mesmo fala assim, meu nome, não dá mais para fingir ser feliz, não dá mais para fingir ser um cara seguro, não dá mais para fingir ser um cara que sabe realmente qual é o sentido da existência. Não dá mais, peraí, eu quero saber se isso é possível. E aí você vê, o medo é tão grande, desse medo da vida que tem, é tão grande, que aí começa, vai atrás de algum escoro ali, de alguma sustentação que diz que vai ter um paraíso ou uma próxima vida para poder recuperar o que não foi feito nessa, e ninguém percebe a coisa. Ninguém olha ali e fala, não, mas espera aí, ninguém fala assim, não, eu quero ter vida agora, agora eu sei que existe, essa vida para mim é factual. Eu quero saber o que é plenitude de viver. Aqui. O que é plenitude, plenitude de viver. Só que a gente sabe que é factual que a gente está vivenciando aí e tal, assim, vivenciando dentro do, né, é uma existência aí, que na maior parte das vezes é em vida mesmo. Mas assim, não, então eu vou, ah, tudo bem, então eu me conformo com essa vidinha que eu tenho agora porque eu vou ter um paraíso, que eu vou ter uma, ou que eu vou ter uma outra vida melhor, tudo bem, eu estou pagando agora, né, mas tudo bem, eu vou ter a recompensa em outro lugar, em outro lugar. Isso a gente, isso já foi visto, isso já foi visto, se você não viu isso como ilusão, você nunca vai chegar nessa pergunta aqui porque você ainda vai estar continuando correndo atrás de ideia, de imagem, não, 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 lá na frente. É, se é possível mesmo isso, encontrar dentro de si, em si, não quero nem falar dentro, né, encontrar em si, do mesmo modo que, que encontra e percebe esse estado, dessa estrutura cujo fundamento é medo, encontrar um outro fundamento totalmente desconhecido, intocado pelo medo, que é tempo, que é pensamento, que é memória, que é projeção, que é constante movimento, passado e futuro, né, se é possível mesmo, um estado em que você está livre de tudo isso e consegue ver tudo sem nenhum conceito, sem nenhuma ideia, sem nenhum, sem nenhuma imagem, sem nenhum símbolo, é que até isso tem que tomar cuidado, sem nenhum padrão, é, tem que tomar cuidado até com que existe a possibilidade de um grande auto-engano também, quando você, eu escuto você falar, ah, né, é isso, é aquilo, e eu acredito e não vou investigar por mim mesmo, não, é isso, é mais uma crença, é mais um condicionamento que eu estou jogando pra dentro. não, mas eu não quero mais nada, por isso que eu falei, eu não quero, eu não quero lá, tem que tomar muito cuidado, eu não quero saber de nada fora, eu sinto o medo é dentro, é, e você tem que procurar aqui dentro, cada um, cada um tem que procurar dentro de você, eu sinto o medo lá, eu sinto o medo é aqui dentro, aquele lá sacode o medo aqui dentro, então não é lá que eu quero buscar, eu quero achar a resposta aqui. É que se não tem aqui, o que está lá não vai influenciar, não vai surtir nenhum efeito, o problema é que está aqui a coisa, esse que é o X da coisa, está aqui, o medo está aqui, ele existe, insiste e persiste, ele está aqui, ele é esse eu, ele é esse ego, ele é essa pessoa. Senta e assiste, só senta e assiste, não insiste nas mesmas atitudes de fuga, não insiste no mesmo movimento de criar ilusões, expectativas e esperanças, lá, fora, no externo, e também desmonta a esperança na própria estrutura, porque já viu que a própria estrutura não consegue, por análise, por esforço, pela vontade, é o resultado de tudo. Superar essa estrutura que sente o medo, que sente a inquietude, que sente a solidão, que sente as vontades débeis. Aí você fica, pelo menos, o meu momento é, a única coisa que eu posso é assistir, sem nenhuma forma de reação emotiva, só assistir. só ficar sensível. Quem sabe chegar a uma sensibilidade plena, porque o pensamento está sempre tentando atrapalhar o emergir desse estado de uma sensibilidade plena, aonde possa ter uma compreensão plena da estrutura, uma compreensão plena do viver. E aí